Tem uma que fala Eu já fiz de tudo pra chamar sua atenção Mas da sua boca linda sempre saio não Eu já não sei mais o que eu tô fazendo E essa tua indiferença tá me enlouquecendo Já mandei flores, chamei pra balada Levei no cinema, mas não deu em nada Já quis serenata, convidei pra jantar Mas meu Deus do céu, acho que não vai rolar Já mandei flores, chamei pra balada Levei no cinema, mas não deu em nada Já quis serenata, convidei pra jantar Mas meu Deus do céu, acho que não vai rolar Eu já não sei mais o que eu tô fazendo E essa tua indiferença tá me enlouquecendo Já mandei flores, chamei pra balada Levei no cinema, mas não deu em nada Já quis serenata, convidei pra jantar Mas meu Deus do céu, acho que não vai rolar Já mandei flores, chamei pra balada Levei no cinema, mas não deu em nada Já quis serenata, convidei pra jantar Mas meu Deus do céu, acho que não vai rolar Acho que não vai rolar Acho que não vai rolar Tem uma que fala que eu sou demais Tem uma que me diz que eu sou capaz Tem uma que fala que eu tô podendo Mas você vem me falar que não tô merecendo Eu já fiz de tudo pra chamar sua atenção Mas da sua boca linda sempre saio não Eu já não sei mais o que eu tô fazendo E essa tua indiferença tá me enlouquecendo Já mandei flores, chamei pra balada Levei no cinema, mas não deu em nada Já quis serenata, convidei pra jantar Mas meu Deus do céu, acho que não vai rolar Já mandei flores, chamei pra balada Levei pro cinema, mas não deu em nada Já quis serenata, convidei pra jantar Mas meu Deus do céu, acho que não vai rolar Uma me fala que eu sou demais